O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de uma omissão do Congresso Nacional em regulamentar a licença paternidade. A Corte deu um prazo de 18 meses para que os parlamentares decidam sobre o tema. David de Tarso. Omissão por parte do Congresso Nacional. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à ausência de regulamentação da licença paternidade. A partir de agora, o Congresso tem o prazo de 18 meses para definir as regras do benefício. O ministro Gilmar Mendes admitiu que mesmo não tendo havido uma definição, chegar a um consenso sobre a proposta viável é uma tarefa difícil. Não é tão difícil chegar à conclusão quanto à existência da omissão inconstitucional. Mas a superação da omissão não é algo tão simples, tendo em vista a repercussão que neste caso se tem sobre a própria Previdência Social e também sobre a economia das próprias empresas que vieram a ser aluneradas com esse custo. Enquanto isso, o tempo de licença paternidade poderá ser ampliado e até ser equiparado aos das mulheres de 120 dias, como propôs o relator e presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Está garantida na Constituição Federal de 1988 a licença paternidade no prazo de cinco dias. Mas o artigo 7º estabelece que esse período seria até que houvesse uma regulamentação por parte do Congresso, o que até hoje não aconteceu. Ficará a cargo do STF, então, se não houver regulamentação dentro do prazo estabelecido, discutir quais medidas deverão ser tomadas quanto à licença paternidade.